Bíblia na mão, no coração e pé na missão. Feliz Páscoa! É uma oitava, é uma semana inteira, como se fosse o domingo da Páscoa, porque ressurreição é um sorriso, ressurreição é um abraço, ressurreição é um perdão, ressurreição é um encorajamento, ressurreição é converter-se do mal, ressurreição é plantar uma árvore, ressurreição é levar ânimo para as pessoas, e a ressurreição abre as portas do futuro, da eternidade, da plenitude à nossa vida, é o dia sem ocaso, coroamento da vida, conformação, confirmação de todo o bem que fizemos, tenhamos esperança, porque a ressurreição deu coragem aos mártires, força aos missionários, ousadia aos apóstolos, audácia aos profetas e ainda mais, a ressurreição é a morte da morte, é a derrota do mal, é a invencibilidade do bem, é a continuidade da vida, é a coroação do sofrimento, é o sucesso de toda a criação, todas as criaturas participarão da festa da vida, a ressurreição supera o nosso vazio, é planificação de toda a evolução humana natural, Jesus ressuscitado é a resposta para nossas dúvidas, luz para nossas cegueiras e trevas, esperança para o mundo, alegria para os tristes, vitória para os fracassados e excluídos, Jesus ressuscitado é descanso para quem está desanimado e agitado, Jesus é a vida, Jesus ressuscitado é tudo em todos, Ele é a maior fascinação da humanidade, encontramos o ressuscitado vivo e atuante, na Eucaristia, nas Escrituras, na Igreja, no Irmão, no Pobre e Glorioso no Céu, a fé na ressurreição, nos dá um profundo sentido da vida, nos leva a enfrentar o sofrimento e a solidão, e a olhar para cima, para a frente, para o futuro, para a glória e para o céu, são consequências práticas da ressurreição, ainda mais, já estamos ressuscitando, cada gesto de amor, a prática do bem, da justiça e da verdade, tudo isso é ressurreição acontecendo em nós hoje, e a matéria também vai ressuscitar, haverá um novo céu e uma nova terra, todas as coisas irão ressuscitar, e fique com Deus. Amém.